O programa Mais Médicos reuniu no auditório da UFP de Picos 70 médicos que estão distribuídos em 4 territórios Vales do Guariba, Sambito, Canidé e Piauí e Taueiras A cada 3 meses os profissionais se reúnem para discutir a atuação no programa Eles tem essa obrigatoriedade de fazer trimestralmente, no caso 4 vezes a um ano, essa supervisão loco-regional Que é onde alguns médicos supervisores se juntam com seus supervisionados para trabalhar algum título de atualização na atenção básica Cinco médicos supervisores realizam mensalmente visitas aos municípios para acompanhar os trabalhos dos profissionais Essa supervisão é a supervisão acadêmica, são médicos que supervisionam os médicos do programa Mais Médicos Que todo mês a gente visita nas cidades onde eles estão trabalhando A cada 3 meses a gente tem esse encontro que a gente chama de supervisão loco-regional Onde a gente se reúne hoje aqui, tem 5 supervisores que estão com seus médicos aqui E a gente sempre faz um momento de educação permanente para os médicos Escolhe juntamente com eles qual o assunto que eles querem ver debatido E a gente passa um amanhã debruçado sobre esse tema, tirando as dúvidas, fazendo discussão O evento contou com palestras para proporcionar mais conhecimento aos médicos sobre doenças na pediatria Então na verdade é isso, é a gente passar um dia de discussão e de aprimoramento e de atualização nessa área Karina é natural de Foz do Iguaçu, Paraná Está há dois meses no programa Ela está trabalhando na cidade de Betânia do Piauí E sabe da importância de aprimorar os conhecimentos na medicina É melhor estar próximo à população carente porque o conhecimento é muito maior Porque eles são carentes de tudo Não só de médico, mas como de medicação, de questão sanitária Então é tudo um conhecimento maior O estado do Piauí irá receber 79 profissionais para integrar o programa Mais Médicos Que serão direcionados para atendimento na atenção primária à saúde em vários municípios do estado Sim, os profissionais, esses que estão participando desse evento da Logo Regional São médicos já lotados em editais anteriores A gente está com o edital 18º ciclo já há seis anos de programa E a gente está aguardando o prazo até amanhã para esses médicos se apresentarem ao município e iniciarem as atividades Então é de estar publicado com 79 vagas A gente já fez um balanço prévio Que dessas 79, 74, confirmar a vaga no período do dia 17 a 19 de junho Confirmando que iria se apresentar essa semana nos municípios, né? 74 E já está quase lá Yup, olha aí O primeiro ano O segundo ano O segundo, dois A gente genre A gente que A gente O segundo ano A gente a gente O segundo ano A CIDADE NO BRASIL